Tem um especialista de segurança de sofá, tem um monte. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Agora você, se for numa comunidade tomar tiro, vai usar fralda. Especialista de segurança de sofá tem um monte. Petista levou uma surra ao vivo e mostra pra você por que o Brasil tem tantos problemas. Os petistas não entendem da questão técnica. Eles acham que um cara que fica sentado no sofá pode falar o que um policial enfrenta dentro de uma favela. Mais ou menos isso. E mais, também vamos falar sobre a Suprema Corte querendo também fazer coisas que eles não entendem. Quem são esses 11 juízes para decidir se pode ou não liberar as drogas? Vamos falar tudo isso hoje rapidinho com você. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível e vamos ver a surra que esse petista levou. Prepare-se para rir, galera. Prepare-se para rir. Vamos lá. Vamos lá. Ouve primeiro, Paulo. Ouve primeiro. O que eu estou falando para você é o seguinte. É autoritário você bater no peito, falar assim, eu sou policial e eu tenho o discurso hegemônico e eu tenho o monopólio da ética e da moral contra o assunto de segurança pública. Não é. Todo mundo tem que ser chamado para o debate. Economista tem que ser chamado para o debate. Professor universitário tem que ser chamado para o debate. Policial tem que ser chamado para o debate. Qual que é o medo que você tem de ouvir a população e ouvir o pessoal sobre o assunto? Nenhum. 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 Tá bom, Pepe? Nenhum. Especialista de segurança de sofá tem um monte. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Agora você, se for numa comunidade tomar tiro, vai usar fralda. Você sai correndo e liga para a vovó. É isso que vai acontecer. Então eu não tenho o direito de falar para o engenheiro, coloca mais cimento aqui para erguer esse prédio. Eu não tenho o direito de falar para o médico, ô, opera aqui com esse bisturi. Eu não sou da área. Quem não é da área não tem que opinar, rapaz. É assim que funciona. É assim que funciona. Vocês são especialistas de segurança de ar-condicionado. No primeiro tiroteio, vocês saem correndo e ligam para a vovó. É isso que acontece. Vocês têm que usar fralda. Vocês não sabem o que é tomar tiro. Vocês não sabem o que é um tiroteio. Vocês não têm a mínima noção do que é isso. Mas adoram ficar num sofá aqui ditando regra para quem está lá morrendo no embate. Ai, rapaz, deu pena. Não, não deu não. Não deu não. Deu pena, não deu não. Mas exatamente isso. Não dá para que você simplesmente não tenha nenhum conhecimento de causa e você venha debater. O que ele tem que entender é o seguinte. As pessoas podem observar, as pessoas podem ouvir, mas os especialistas têm que falar sobre o assunto. Eles que entendem o que é levar tiro, eles que entendem o que é atrás do bandido. Não adianta um economista, professor universitário. O que o professor universitário vai agregar em um tiroteio? O que ele vai entender sobre isso? Então é um absurdo dos absurdos. Mas olha só. Presta atenção na cara do sujeito para você entender. Olha só. Olha a cara do sujeito. Olha o que ele fala e olha o que está acontecendo. Vamos lá. Agora devagar para a gente ir parando. Vamos lá. Vamos lá. Ouve primeiro, Paulo. Ouve primeiro. O que eu estou falando para você é o seguinte. É autoritário você bater no peito. Eu sou policial e eu tenho o discurso hegemônico e eu tenho o monopólio da ética e da moral contra o assunto de segurança pública. Não é. Todo mundo tem que ser chamado para o debate. Economista tem que ser chamado para o debate. Professor universitário tem que ser chamado para o debate. Policial tem que ser chamado para o debate. Qual é o medo que você tem de ouvir a população e ouvir o debate sobre o assunto? Pessoal, o que o rapazinho ali, o comedor de batata não entende, o cara que fica assistindo televisão o dia todo em vez de fazer alguma coisa, é que ele não consegue perceber que você pode ouvir. Você pode ter os técnicos decidirem sobre operações, porque eles entendem daquilo ali e você pode estar na plateia ouvindo o que os especialistas colocam. Mas você não pode trazer um economista para que venha dar o palpite como um policial pode agir ou não dentro de uma favela. Exatamente como ele usou de exemplo. É como se eu fosse conversar com um médico e debater com o médico qual tipo de bisturica ele vai usar. Ou não, onde você vai cortar. Cara, isso é coisa de médico. O médico tem que decidir isso. A nossa opinião não tem nada a ver com a questão técnica das ações. Aqui é onde ele erra completamente. Eu e você podemos debater, podemos discutir sobre vários assuntos, mas nós não podemos entrar na área técnica, na área que é o do conhecimento do profissional. O cara é o profissional no assunto. Nessa área, quem tem que entrar são os profissionais que entendem do que está sendo falado. Agora, você pode observar dois especialistas debaterem. Você pode observar o debate de cada um. E você pode dar uma opinião sobre a questão da visão popular sobre o assunto. Imaginando a questão técnica. Então, é isso que eles estão debatendo. Uma coisa é você achar o que você pensa da repercussão, o que você acha que é errado e certo. Outra coisa é você dar opinião em questões técnicais. Não tem como você se meter e bater com um médico sobre uma cirurgia. Entendeu? Esse que é o problema. Não, mas a gente tem que trazer professor para a discussão. Imagina você, eu vou construir uma casa e em vez de eu trazer as pessoas que não é da construtora, o engenheiro civil, etc e tal, eu vou trazer professor de história para me ajudar a botar um muro. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não é algo onde todo mundo tem que debater na questão técnica. Isso está fora. Vamos continuar. Olha lá. Nenhum, 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 especialista de segurança de sofá tem um monte. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Olha a cara dele, olha a cara dele. Agora, você se for numa comunidade tomar tiro, vai usar a fralda. Você sai correndo e liga para a vovó. É isso que vai acontecer. Olha a cara dele, cara. Ele está quase passando mal agora. Ele vai pedir para... Rapaz, ele vai tirar aquele microfone e sair correndo. Olha isso. Então, eu não tenho o direito de falar para o engenheiro, coloca mais cimento aqui para erguer esse prédio. Eu não tenho o direito de falar para o médico, ô, opera aqui com esse bisturi. Eu não sou da área. Quem não é da área não tem o que opinar, rapaz. É assim que funciona. É assim que funciona. Vocês são especialistas de segurança de ar condicionado. No primeiro tiroteio, vocês saem correndo e ligam para a vovó. É isso que acontece. Vocês têm que usar fralda. Vocês não sabem o que é tomar tiro. Ele já deve usar fralda. O Lula também usa fralda. Vocês não sabem o que é um tiroteio. Vocês não têm a mínima noção do que é isso. Mas adoram ficar num sofá aqui de tanto rega para quem está lá morrendo no embate. Exatamente. O cara quer falar. Não, o policial não pode dar dois tiros. O policial não pode dar três tiros. O policial não pode dar quatro tiros. Um cara que, aparentemente, nunca deu tiro na vida dele. Nunca levou tiro na vida dele. Ele não sabe o que é a situação. Ele não sabe o que está ali. Então, esse debate tem que ser feito entre especialistas. Especialistas têm que debater. Cara, isso é uma coisa lógica. Você vai, por exemplo, quando você fala de questões de medicina, você vai na palestra. São doutores. São médicos que discutem sobre a questão da medicina. Quando você vai em lugar de segurança, você vai policiais, profissionais. Não é professor de história para discutir o quanto o tiro policial pode ou não pode dar. Quer dizer, é uma coisa totalmente fora da lógica. Mas esse é o PT. Esse é o Brasil que nós vivemos. O petismo, eles protegem bandidos. Mas sempre foi. Protegem Hamas. Querem a saidinha do bandido. Querem proteger bandido. É assim que eles sempre foram. E aí, o negócio fica cada vez pior, porque o nosso STF faz a mesma coisa. Vamos lá. O que o nosso querido aqui, senador, está falando sobre isso. Olha só. É um problema nacional. E o papel de legislar cabe ao parlamento. E a formulação de políticas públicas cabe ao poder executivo. Nós estamos vivendo um período de inversões de papéis. E é preciso que se faça meia-culpa também com relação ao parlamento. Agora, no tema da importância que é o tema das drogas, é importante que todos nós tenhamos a consciência de que precisamos agir para proteger a sociedade brasileira. Eu penso que esse é o papel do legislativo. Esse é o papel do legislativo. Legislar. Dizer, na norma, qual é a vontade do legislador, qual é o entendimento do legislador. Então, agora, é óbvio que nós estamos diante de uma situação em que a emenda constitucional foi concebida em cima de um debate. Mas não há prejuízo se votarmos a PEC nessa extensão, ainda que aquela corte mude o seu entendimento, porque ninguém garante que no futuro não haja um outro movimento na tentativa de repristinar o entendimento que estava se desenhando. Então, não há prejuízo em aprovarmos essa emenda constitucional na extensão que estávamos a discutir aqui, na forma da proposição apresentada pelo presidente Rodrigo Pacheco, e dentro dos termos do relatório do eminente senador Efraim Filho. Agora, havendo uma modificação do entendimento da corte, nós temos dois caminhos. E eu acho que nós não podemos ficar atrelados ao que a corte faz. Eu acho que o judiciário cumpre o seu papel dentro das suas atribuições, e o parlamento deve cumprir o seu papel observando o interesse da sociedade. Então, eu até, ontem se ponderou em se pautar hoje em razão do que foi pautado do Supremo, eu até divirjo dessa tese, porque eu acho que nós temos que funcionar aqui, independente da pauta do Supremo. Agora, pauta-se na semana seguinte, vamos discutir a matéria, vamos votar essa matéria de forma madura, de forma equilibrada, e de forma a defender, a proteger a sociedade brasileira. Exatamente. O que a gente está falando aqui é o seguinte, a Suprema Corte não é o trabalho dele. Não é para a Suprema Corte decidir o que eles estão decidindo. A Suprema Corte não tem nenhum papel de fazer o que estão fazendo. O papel deles é exclusivamente interpretar a Constituição. Então, não é papel deles decidir se a maconha vai ser liberada ou não. E aquela coisa, o Barroso, que é o presidente do STF, ele nem entendimento do que é descriminalizar ou não, ele entende. É o presidente da nossa Suprema Corte, o chefe da nossa Suprema Corte. Ele não sabe, eles estão descriminalizando a maconha, e aí ele diz que não é descriminalizar. Sendo que ele está tirando a maconha do crime, literalmente, e está colocando a maconha no lado administrativo. Ou seja, se uma pessoa for pega com uma pequena quantia de maconha, ele não será criminalizado. Ele não irá ser mandado para uma delegacia, para um policial. Ele vai para o lado administrativo. Porra, se você tira do crime, se você tira da delegacia, da polícia, e você leva para o lado administrativo, você está descriminalizando. Então, eles têm que, no mínimo, entender o que eles estão fazendo. Porque nem isso parece que a Suprema Corte sabe. A Suprema Corte está descriminalizando, dizendo ao povo que não está. Nós não estamos descriminalizando. Nós estamos descriminalizando, tirando do crime e colocando como algo administrativo. Ou seja, eles estão literalmente fazendo isso, dizendo que não estão fazendo. Mas aquela coisa, a gente gostaria de entrar em argumento, debater a questão das drogas, o quão perigoso é, o quão nocivo isso é. Mas a gente nem pode entrar nesse assunto. Por quê? Porque não existe debate para liberar. Porque esse debate deveria ser feito pelo nosso Congresso, e não pela Suprema Corte. Como a Suprema Corte está debatendo isso, então a gente tem que debater que não é prerrogativa da Suprema Corte fazê-lo. Então a gente não pode nem debater se é certo ou errado a liberação ou não de droga. Nós temos que debater que, cara, não cabe à Suprema Corte decidir isso. Quem decide isso é o Congresso. Para isso que a gente vota em pessoas. Nós votamos em senadores, nós votamos em deputados, para que eles façam leis. Se é para liberar a maconha, ela tem que ser liberada ou não dentro do Senado, dentro do Congresso, e não na Suprema Corte. Então aí que está o grande problema. Mas você tem um exemplo, mais uma vez, de pessoas que não são técnicas, lidando com questões técnicas. Acaba prejudicando cada vez mais, fazendo do Brasil uma grande confusão. Imagina você, uma pessoa, ela não vai ser criminalizada por portar uma pequena quantia de droga, sendo que, se ele compra droga, ele está comprando num traficante. O traficante é crime. É crime plantar, é crime colher, é crime vender, mas não é crime usar em pequena quantidade. Como que você usa sem comprar? Como que você compra sem que haja uma plantação e uma colheita? Então existe todo um processo. Se o povo brasileiro já diz que a Suprema Corte está estimulando a corrupção quando a Suprema Corte deu o dinheiro de volta para os bandidos da Lava Jato, imagina o que o povo vai pensar quando uma Suprema Corte atropela os poderes legislativos e eles liberam as drogas. As pessoas vão acreditar que a Suprema Corte está incentivando as drogas, incentivando o problema que hoje é a droga, que é o tráfico, que é o contrabando, que é tudo isso. Tudo isso incentivado pela própria Suprema Corte. É um absurdo que nós vivemos hoje e nós precisamos ver. O senador aqui, ele fala bem claro. Cara, que a Suprema Corte faça o que eles querem fazer, nós temos que fazer o que a gente tem que fazer. Então não se preocupa que eles estão liberando a droga. Vamos criar uma lei para proibir essa porra toda. Basicamente é isso. Então Deus abençoe a todos. Vejo vocês hoje às 15 horas no nosso outro canal. Pessoal, vamos falar sobre essa questão do Mauro Cid. Ele desmentiu agora toda a mídia. Disse que não disse que era golpe. Tudo muito confuso. Então às 15 horas vamos bater um papo com você. Vou botar o link aqui embaixo. Já aperta no link. notificação para as 15 horas nós estamos juntos na live, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo às 15.